A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo gulhar sem chama. Obtente-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Eu chamo-me Odete Vidinha dos Santos Lopes. Nasci no dia 15 de setembro de 1947 em Valade dos Frades, Portugal, muito próximo da Nazaré. É muito difícil porque realmente, como compreendo, eu já tenho mais anos de França do que de Portugal. Porque eu vim com 15 anos para a França, mas Portugal é Portugal. Eu sinto muitas saudades de Portugal. Cada vez que tenho a hipótese de regressar a Portugal, de ir a Portugal, regresso que tenho das saudades do nosso sol. Cá em França não há, pode haver muito calor, mas o sol não brilha da mesma maneira. No princípio não foi muito fácil. Não foi muito fácil porque eu vim de Portugal, vim da escola, de estudar. E cheguei cá, claro que nos anos 63 não era fácil porque o meu francês era francês de escola, que não dava para poder trabalhar e tive que ir fazer limpeza, como qualquer outra mulher portuguesa que estava cá na altura. Para mim não foi muito fácil porque em Portugal a nossa vida era privilegiada e depois foi uma mudança muito radical. Com 15 anos que cheguei à França, comecei a tomar conta de uma casa com três andares, com cinco crianças. Ocuparam-me das crianças, da limpeza da casa, que para mim foi ótimo, no sentido de poder desenvolver como dona de casa. Porque em casa dos meus pais não tinha necessitado, felizmente, de me ocupar em casa. O ponto de viragem, eu penso que foi realmente quando comecei a trabalhar. Como disse há bocado, o meu pai veio trabalhar depois para a França nos autocarros e ele precisava de vendedores para vender os bilhetes de autocarro das linhas que ele tinha criado. Eu fui uma das primeiras vendedoras de bilhetes de autocarro de França para Portugal e vice-versa, claro. O meu marido, entretanto, conheceu o parco da freguesia de Samor de Adanville, que era o padre Martins. E ele começou a dizer ao meu marido, então, mas isto não tem sentido nenhum vocês estarem a vender bilhetes, vocês têm a certeza que vendem muito mais bilhetes do que qualquer agência de viagens, por que razão não abrem uma agência de viagens? E o meu marido, a pessoa dinâmica que é, ele apostou. Apostou e abrimos realmente uma agência de viagens, a nossa primeira agência de viagens, que foi a Lopes Viagem, de onde depois o meu pai veio trabalhar connosco, integrou a Lopes Viagem. E penso que foi aí o meu primeiro passo de poder desenvolver outros trabalhos que me mediriam mais à minha pessoa do que aqueles que vim fazer quando comecei. Entretanto, também tive a felicidade de ter casado com um homem excepcional, que muito dinâmico, super dinâmico, como eu digo, a agência de viagens foi começada, porque realmente, ele com aquele dinamismo que sempre teve, que ainda hoje tem, felizmente, com a idade que tem, e foi assim, começámos a subir, passo a passo, ele entretanto criou outras empresas também, e comecei a trabalhar na agência de viagens até há uns 8, 10 anos atrás. E foi assim, e entretanto, depois, quando saí, quando vendemos a agência de viagens, viamos, o meu marido quis que eu viesse trabalhar com ele aqui para a empresa, e aqui estou. Teimosa, muito teimosa. Sou muito persistente, sim. É muito difícil fazer em me mudar de ideias, claro que, não digo que não volte atrás com as minhas ideias, mas, realmente, quando eu penso numa coisa, tento tudo até conseguir. Por isso, acho que isso que às vezes também não é uma qualidade muito boa, o teimar-se da maneira que se teima. Mas, claro, que muitas vezes tem que se abdicar. Gosto de afirmar o meu trabalho, quando começo um trabalho, gosto de ir com ele até o fim, não gosto de deixar o trabalho a meio. E, quando posso fazer qualquer coisa de útil, gosto de o fazer. Penso que o momento mais marcante da minha vida foi o falecimento da minha mãe. Foi muito difícil assumir. Muito difícil, porque... Eu posso dizer, quando a minha mãe faleceu, a minha mãe faleceu com 63 anos, e eu ainda não tinha cortado o cordão abrilical. Para mim, a minha mãe foi minha mãe, foi minha companheira, foi minha amiga, foi minha cúmplice. Foi tudo para mim até o último dia. Eu, muitas vezes, falava com os meus colegas, e mesmo, eventualmente, ainda hoje, quando falo com muitas senhoras da minha idade. E eu acho estranho da maneira que elas foram educadas, porque eu tive uma complicidade muito grande com a minha mãe, e falávamos de tudo abertamente. E, quando a perdi, foi muito difícil para mim assumir. A felicidade é a paz, o amor, a saúde. Acho que são as três coisas mais importantes da vida. A honestidade e a sinceridade. Meto-me um bocado de medo. A sociedade de hoje, há muita violência. Tenho medo do futuro. Muito medo, muito medo, sobretudo para os jovens, como vós. O que é que o futuro vos trará daqui a uns anos? Porque as coisas não estão fáceis. E mete-me muito, muito medo. E só peço a Deus é que vos ajude a ultrapassar e que nós saibamos deixar um bocado do fruto que nós colhemos até agora para vos dar uma vida, quanto mais não seja tão boa como nós tivemos até agora. Muito embora toda a gente tenha dificuldades na vida, toda a gente tem que atravessar dificuldades na vida, mas realmente os momentos que estão para vir metem-me um bocado de medo. E tenho medo para a juventude. Era justamente tentar com que as pessoas se compreendessem umas às outras, com que pudéssemos partilhar, dar paz, não haver guerras, não haver fome, não haver miséria. Porque acho que isso é as coisas que mais podem fazer sofrer um ser humano. E que eu, se pudesse, claro que faria tudo para que isso não acontecesse. O meu maior sonho, eu acho que já o adquiri, foi a felicidade de ter os filhos que tenho, o marido que tenho e, no fim de contas, de ter a vida que tenho. Eu não posso pedir mais a Deus do que aquilo que já tenho. Não. Não. Acho que estou completamente realizada. Penso que temos que trabalhar, temos que nos unir, temos que nos compreender uns aos outros. Porque é muito importante. Porque nós vimos em Portugal infelizmente só se ouve falar de roubos, de guerras, de mortes. E eu acho que é muito triste. Por isso, tentamos consolidar mais o nosso povo e unir-nos mais. E é o pedido, realmente, que eu faça a todos os portugueses que haja mais união que haja mais união entre os povos. Funerária Manilmonton Internacional. 30 anos de experiência ao seu serviço. Serviço funerário e todos os trabalhos em mármore. Transportes em França e para o estrangeiro. Tratamos de todo o processo e trâmites legais. Funerária Manilmonton Internacional. Uma equipa de profissionais pronta para vos atender. Funerária Manilmonton Internacional FQ FQ Legenda Adriana Zanotto